É, depois de muito tempo, você vem me pedindo pra voltar Mas agora eu não quero mais, já estou feliz com outra pessoa Vai segurado, Julio Queiroz, e eu não é senhor Por que? Só brincou de amar e me iludiu Por que? Só me fez promessas e sumiu Por que? E agora vem pedindo pra voltar Agora que estou vivendo feliz com a minha responsa no seu lugar Jurava que me amava tanto, mas no fim só me enganou Ainda bem que percebi que cê sentia, né, amor Eu à procura de você, vou ser só de curtição De rolê com as amiguinha, se achando Com os facilão, sempre um bobão Acreditando, nessas conversa, viado, olhava Dentro dos meus olhos, e dizia que me amava Que amor é esse? Não consigo entender quem ama Cuida a respeitar, jamais faz outro sofrer Por que? Só brincou de amar e me iludiu Por que? Só me fez promessas e sumiu Por que? E agora vem pedindo pra voltar Agora que estou vivendo feliz com a minha responsa no seu lugar Hoje o mundo tá barato, é você que tá na solidão Hoje o mundo deu voltas, é você jogada na ilusão Agora vem dizer que sente minha falta Agora você vem dizer que me ama Agora que estou mais feliz com a mina responsa na minha cama Eu parei no tempo, no tempo E pude perceber que a mina fiel que eu pedi pra Deus Infelizmente não é você O tempo passou, passou Mas foi mudando pra melhoras Mas graças a Deus Ele construiu em minha vida uma nova história Por que? Só brincou de amar e me iludiu Por que? Só me fez promessas e sumiu Por que? Agora vem pedindo pra voltar Agora que estou vivendo feliz com a minha responsa no seu lugar Por que? Só brincou de amar e me iludiu Por que? Só me fez promessas e sumiu Por que? Agora vem pedindo pra voltar Agora que estou vivendo feliz com a mina responsa no seu lugar DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas 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 O terror dos modinhas